Mas Bate, tu por aqui? Então te escreve vivente, deixa o like e compartilha para todos os guris e gurias, porque eu sou do sul! Os imigrantes alemães chegaram ao Rio Grande do Sul em 1824, vindos de diversas regiões da Alemanha, instalados na colônia de São Leopoldo, às margens do Rio dos Sinos, próximo à capital da província Porto Alegre. O grupo era formado por agricultores, artesões e soldados. Esta composição estava estreitamente relacionada aos objetivos traçados pelo Império Brasileiro quanto à imigração de europeus criar, dinamizar um mercado interno, contrabalançar o poder dos grandes proprietários rurais, incentivar o desenvolvimento de pequenas manifaturas que deveriam se transformar em médias e grandes indústrias, substituir aos poucos a mão de obra escrava africana e fornecer homens para lutar nas guerras que o Brasil travou ao longo do século XIX. Parte da hidrografia que se dedicou ao tema da imigração, cristalizou a ideia de que grande maioria dos imigrantes era formado por agricultores. Mas sabemos que em São Leopoldo, entre 1824 e 1845, 60% dos homens eram artesões da área metalúrgica, da produção textil, do comércio e etc. Desde o artesanato surgiram pequenas e médias e grandes empresas. Indústrias sobrenomes como Adams, Arnett, Deher, Gerdau, Mendes, Oderich, Renner, Ritter, Tren, entre outros, despertaram no cenário econômico brasileiro. Assim, é possível perceber que o artesanato trazido por imigrantes alemães, perpetuado por seus descendentes, floresceu e permitiu que algumas famílias fundassem indústrias. Em 1827, três anos depois do início do movimento imigratório, Gauss-Leder assinalou que aqui em Porto Alegre existiam operários alemães como marceneiros, alfaiates e sapateiros, em grande número, e todos prosperavam, pois de bom grado pagavam-se a um proprietário alemão o dobro do que se pagava a um nacional. Trinta anos mais, em 1857, Carlos Jensen publicou uma preciosa fornilha riograndense, na qual fez um levantamento bastante acurado das atividades dos moradores de Porto Alegre. Com base nestes dados, avaliamos que o contingente teouto da população da cidade deveria se aproximar de 15% de seus habitantes, dos quais 67% eram artesões, 20% comerciantes, o restante dos 13% eram profissionais liberais. Portanto, o grupo dos imigrantes era bastante heterogêneo, sendo que apenas os comerciantes mais bem-sucedidos abriram estabelecimentos na rua principal da cidade. O relativo enriquecimento das colônias alemãs fez surgir uma atividade que seria de fundamental importância no desenvolvimento econômico estadual, O Caixeiro Viajante, como representante dos principais empórios urbanos de importação e exportação, tiveram um papel decisivo na atualização dos métodos produtivos e na elevação do nível cultural nas colônias. Esta interação mostrou o quanto seus profissionais estavam a par das necessidades dos agricultores. Até hoje, o estado do Rio Grande do Sul é sinônimo da imigração alemã e italiana. Os primeiros jornais alemãs, que, como, por exemplo, o jornal Der Kolonista, de 1852, de Porto Alegre, e o primeiro almanac, Coseritz der Scherz, Brasilian, de 1874, foram publicados no Rio Grande do Sul. Além disso, surgiu a necessidade da fundação das escolas alemãs. Em 1850, existiam 24 escolas. Na maioria, eram escolas pequenas, com um professor só, e vinculadas à igreja católica, jesuíta ou luterana. Por causa das escolas alemãs, também cresceu o mercado de editoração de livros escolares, como, por exemplo, a editora mais famosa e ainda existente, Rottermund, fundada em 1877. Imigrantes organizaram sua própria vida religiosa e construíram os seus templos. Inicialmente, as escolas serviram como capelas e cemitérios. Foi também no Rio Grande do Sul que começou a vida social e comunitária dos imigrantes alemãs, com a fundação da Associação Clubes e Sociedades de uma Abrangente Variedade, desde esportes, passando pela ajuda social, até a divertimento, como lazer, cultura e recreação. Assim, as festas típicas alemãs, como o Kerby e o Oktoberfest, tiveram a continuidade até hoje no sul e no sudeste do Brasil. Tchau, tchau.